O que tem de dar para o que vai ser? Isto é o seguinte, como nós vivemos numa situação difícil no nosso país, numa situação que é necessária uma austeridade, a poupança de meios, eu pensei que seria de toda a conveniência aproveitar a mesma viagem que veio o Sr. Professor Níbal Cavaxino. Na medida em que os grandes órgãos de comunicação nacional estão todos na comitiva do Sr. Professor, e naturalmente que se viesse noutra data, ia dar despesas ao Estado português. Era novamente os jornalistas a terem que vir para dar a cobertura e fazer o serviço público à minha candidatura, e seria um desperdício de dinheiro. Assim aproveito, naturalmente... Mas trocaram algumas impressões ou não? Não, não foi possível falar com o Sr. Professor. que eu sou um candidato do povo, portanto sou um candidato parlamentário, digamos, e não tenho direito a vir na zona VIP, vir na zona do Golinheiro, como se me permitia expressão. O Sr. Professor, como veio tudo protegido, os seus seguranças, veio na zona VIP, naturalmente não tive oportunidade de falar com o Sr. Professor. Mas se me cruzasse com ele, não houve problema nenhum a cumprimentar o Sr. Professor. Tem quanto a aproveitar as moças da revolta do candidato, o Cabaco Silva, para fazer a sua campanha? É, vou aproveitar, não é bem aproveitar, é, portanto, racionalizar os meios, isto é, poupar dinheiro, poupar dinheiro, porque se nós vivemos em austeridade, naturalmente que os grandes órgãos de informação seguem o professor Cabaco, e o então aproveita, só por isso. Mas vai segui-lo na campanha que ele vai fazer aqui, vai a proceder amanhã também, não é? É, a Ilha Terceira não é possível, porque eu tenho agendado já um debate na RTP Nacional, e tenho que ir a Lisboa, é com muita pena que não posso ir à Ilha Terceira. Mas tem a agenda marcada aqui? Não tenho, por derivado, por estar, portanto, é sexta-feira, tenho um debate em Lisboa, no canal Lange, e isso impede de eu, realmente, visitar as Ilhas, o que lamento imenso. Além disso, há dificuldade de meios financeiros, que a minha candidatura não tem os meios dos grandes partidos, não é apoiada pelos grandes partidos. A minha candidatura é uma candidatura popular, é uma candidatura das pessoas do povo, das pessoas, portanto, de trabalho, e, naturalmente, não tem os meios das grandes máquinas partidárias. Nesta visitação, Miguel, vai ter uma agenda de campanha independente e que vai acontecer? Olha, eu, por mim, até viajava ao lado dele para aproveitar, portanto, os meios de comunicação, até, se fosse possível, viajava no mesmo autocarro. Mas, naturalmente, a campanha do seu professor, ou a campanha elitista, é uma campanha financiada pelos grandes banqueiros, pelos grandes senhores do dinheiro, e, ao contrário de mim, que é uma candidatura que veio do povo, ia para o povo. A minha mensagem é para os marginalizados, para os desempregados, para as pessoas que não têm voz, a sua voz, mas que não têm voz. E venho despertar as consciências das pessoas, dos trabalhadores, da situação grave em que se vive no nosso país. Obrigado. 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 Obrigado.